O terceiro simpósio teve início da segunda-feira com palestras, workshops e minicursos que acontecem no Teatro Municipal Pedro Ângelo Caminho, FUNVIC e Faculdade de Tecnologia. Começamos na segunda-feira com essa jornada universitária que esse simpósio, que esses congressos tem como objetivo a formação dos nossos alunos, que é para a inserção no mercado de trabalho e tudo isso é para que o aluno, quando se forma, ele esteja preparado para a inserção no mercado de trabalho. Hoje mesmo nós temos uma palestra interessante sobre a questão da razão, da ética para o mundo contemporâneo, para o mercado de trabalho, depois a inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho, então são duas temáticas muito importantes. O congresso tem como finalidade a formação dos alunos. É também uma oportunidade para os estudantes vivenciarem experiências fora da sala de aula, com profissionais renomados no mercado e professores de outras instituições. Para o diretor da FATEC, Diógenes Boschetti, o simpósio é uma importante ferramenta de capacitação que leva conhecimento para os participantes e também a comunidade. O congresso tem por objetivo a disseminação de conhecimentos. Principalmente aqueles que estão na vanguarda da atualidade, conhecimentos novos, conhecimentos que poderão complementar a formação dos alunos, tanto da FATEC quanto da FUNVIC. E com isso a gente começa a fazer uma série histórica, começa a fazer com uma frequência para que a nossa cidade tenha a cada semestre eventos desse porte de nível superior e que sejam abertos não somente aos alunos, mas a qualquer interessado, a população em geral. Na noite da quarta-feira, mais uma palestra foi promovida com o professor do Centro Universitário de Guaxupé, José Caetano, que falou para os estudantes e convidados sobre o tema Razão Moderna, Ética e Tecnologia. Segundo o educador, razão e ética devem caminhar juntos. A preservação da vida e a conservação da espécie são duas forças vitais que mantêm o homem vivo e que o mantêm no sentido de propagar-se. Tanto é verdade que o próprio Estatuto Ética é estabelecido pela razão. É um ser que pensa, é um ser que quer e um ser que ama, que estabelece as normas de conduta para que as relações sociais se tornam pertinentes e suportáveis. Ele comentou também que a ética tem por objetivo facilitar a realização das pessoas. Disse que é muito importante os estudantes, que serão futuros profissionais, entender como trabalhar a razão e a ética. Sem dúvida nenhuma, nós não podemos formar só o homem intelectual, só o homem bem preparado do ponto de vista de um formalismo lógico. Nós temos que formar o ser humano como um todo. E dentro dessa formação integral nós encontramos a ética como um dos aspectos positivos na busca da prática do bem. Além das palestras, a programação do terceiro simpósio conta com temas voltados aos eixos de gestão e contábeis, como empreendedorismo, gestão ambiental em empresas e inteligência competitivas. E o simpósio, ele já tem uma grande história. Inclusive, se for contar, já estaremos na décima primeira jornada, porque antes chamava-se jornada universitária. Quando entramos em parceria com a FATEC, começamos a chamar isso de simpósio. Na verdade, é o décimo primeiro evento chamado de jornada antes, hoje simpósio ou congresso. Para os estudantes que estão participando, o evento é um momento de um maior aprendizado e de uma maior capacitação nos cursos de ciências contábeis, de gestão, administração e tecnologia. Está sendo importante, tendo vários assuntos abordados, problemas de contabilidade, administração, trazendo novos conhecimentos profissionais, mais treinados, experientes no mercado, trazendo experiência para a gente que está começando agora. Esse simpósio é muito importante para nós estudantes, a união da FATEC com a FAFEM, para estar aprimorando nossos conhecimentos. Além disso, as horas que a gente está aqui assistindo, dá certificado para a gente, é uma carga a mais no nosso diploma, na nossa formação. Então está sendo bem legal essa semana, é diferente que a FATEC e a FAFEM estão podendo proporcionar aos estudantes. Todos nós, enquanto seres vivos, enquanto seres racionais, buscamos os elementos indispensáveis para mantermos vivos.